Música Maestro Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses malducados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, bebando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar Música Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses malducados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, bebando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo, querendo me amar É que eu também passei Por esses malducados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não Não, não, não Também passei E te liguei, bebando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar Chorando, querendo me amar Obrigado